A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai ter que ir embora. Você não vai ter que ir embora. É que não vai ter que ir embora. Eu não vou ter que ir embora. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.